O Nemez, ele está aparecendo freneticamente nas fendas Tipo 4, 5, 6 vezes Da vez que eu grito, eu vou estar reduzindo o dano causado por eles E eu vou estar amedrontando os inimigos Assim eu vou poder estar batendo com mais facilidade Definitivamente é uma build muito forte Está recarregando? Muito forte Esse beijinho aqui não para de bater Vocês estão vendo aqui os três executando Meio que de uma forma frenética E aí pessoal, tudo de boa? Aqui que fala o Isaac Trazendo aqui mais um videozinho do canal de Diablo 3, galera Hoje vamos estar falando aqui um pouquinho do traje ancestral Terra, beleza pessoal? Com um personagem bárbaro Deixa eu estar aqui abrindo o meu inventário e lendo a descrição do traje por completo Para vocês O conjunto 2 Reduz em 1 segundo a recarga de terremoto, avalanche, salto e bate-estaca A cada 30 de fúria que você gasta com um ataque Conjunto 4 Conjunto 4 Salto causa um terremoto quando você aterriza Além disso, salto ganha o efeito da runa Impacto Estrondoso E o efeito da duração da runa aumenta em 150% Conjunto 6 Conjunto 6 aumenta o dano de terremoto, avalanche, salto, bate-estaca, lança ancestral e Impacto Sísmico em 20.000% do dano do personagem Show de bola? Agora eu vou estar lendo para vocês as habilidades que eu montei dentro da build ali que o traje ancestral oferece Beleza, pessoal? Cada um monta a sua Eu vou estar lendo aqui, apresentando a minha Beleza? Está dando certo para mim Pode dar certo para vocês também Show de bola? Então, as habilidades que eu estou utilizando como primária é a Fremese Que gera 4 de fúria por ataque Entra em um estado frenético que aumenta a velocidade de ataque a cada acerto Com a runa Berserk, aumenta a geração de fúria a cada ataque Então, quanto mais eu bater nos inimigos, mais fúria, mais regeneração de fúria Eu vou estar recebendo para poder executar as habilidades secundárias Que é aí a maior porcentagem de dano que o personagem bárbaro vai estar causando com o conjunto ancestral Eu vou estar lendo aqui a próxima habilidade Estou utilizando aqui Terremoto Gasta 25 de fúria Recarga 60 segundos Tremores violentos estremecem a terra e causam dano aos inimigos próximos Com a runa Terra Gelante Todos os inimigos atingidos são congelados Beleza, pessoal? Estou concentrando aqui o poder do personagem em gelo Beleza, eu tenho uma peça da roupa, não sei se é a arma, que causa dano gélido Então eu concentrei o resto das habilidades também em gelo Beleza, então vai ser puro gelo É assim que eu jogo Show se for raio, eu concentro tudo em raio Se for igno, que é o fogo, eu concentro tudo em fogo E assim consecutivamente Porra, belezinha, então Salto Eu estou utilizando aqui o salto que gera 15 de fúria E recarga 5 segundos Salta na direção dos inimigos Desferindo um ataque Pressione para saltar sobre o inimigo alvo Pressione e segure para saltar a distância máxima Na runa Salto Supremo Os inimigos perto do ponto de onde você salta Ficam lentos e recebem dano Beleza, pessoal? Vou estar utilizando aqui a habilidade Grito ameaçador Gera 15 de fúria e recarga 10 segundos Inculte medo aos inimigos E reduz o dano causado por eles Cada vez que eu grito Eu vou estar reduzindo o dano causado por eles Eu vou estar amedrontando os inimigos Assim eu vou poder estar batendo com mais facilidade Show de bola Também tem um grito também Assim que eu vou poder estar assustando os inimigos Mas não é a intenção assustar ninguém Beleza? Eu prefiro deixar eles lentos Assim eu vou poder bater mais ainda E regenerar mais fúria Estou utilizando aqui com a runa Hesitação Os inimigos passam a receber dano aumentado Olha só que legal Estou utilizando aqui a habilidade Bate-estaca Que gera 15 de fúria Recarga 12 segundos Bate no chão e atordoa os inimigos próximos por 4 segundos Com a runa pisada esmagadora Aumenta a área do efeito do bate-estaca E puxa os inimigos na minha direção Muito bom Estou utilizando aqui a lança ancestral Que custa 25 de fúria Arremessa uma lança que perfura os inimigos Com a runa gume dentado Aumenta o dano da lança ancestral Beleza? Então já li tudo aqui Então partiu Eu lhe desejo sorte, herói Valeu, reg Pessoal, espero que o áudio esteja bom De uma forma real Beleza, galera? Espero que o vídeo esteja agradável Aqueles que ainda não forem inscritos no canal Curtiu o conteúdo do Zinho Se puder, deixe um like No Facebook Na barra de comentários públicos Lento abaixo Eu realmente acredito que mais Aqueles que também puderem Compartilhar o vídeozinho Nas redes sociais Estará apoiando o canal Que mais pessoas terão acesso Para os nossos vídeos Beleza, galera? Eu realmente agradeço Muito 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 O Nemez Ele está aparecendo Freneticamente Nas sendas Tipo 4, 5, 6 vezes É a primeira vez Primeira vez Nessa temporada Na nossa temporada Que eu vejo As aparições De Nemez Com tanta constância A aparição é demais Se a pessoa não tem O dano adequado Para estar derrotando O Nemez Ele vem E causa um hitkill Ele nem Espera muito O próprio sistema Já causa Um hitkill Mais tempo Bom O segredo aqui Pessoal É não parar De bater nos inimigos Não parar De estar executando As habilidades secundárias Né? E aí Ele vai estar Gerando E vai estar Causando Mais dano Também Quanto mais dano Quanto mais Ele está batendo Mais fúria Ele vai estar Restabelecendo Para poder estar Executando Suas habilidades Secundárias É tão curtinha Essa tenda Eu pensei Que tinha mais Definitivamente É uma build Muito forte Está recarregando Muito forte O segredinho aqui Não para de bater Vocês estão vendo Que eu estou executando Meio que De uma forma Frenética Todas as habilidades Que o Bárbaro Oferece Por quê? Porque quanto mais Eu executar Mais fúria Eu vou estar Regenerando Exatamente aí Que o personagem Precisa Para poder estar Executando Tudo isso Que eu estou Fazendo aqui Preciso de mais tempo Estou muito ferido Ainda não Preciso de mais tempo Está recarregando Estou utilizando Essa abraçadeira Do arco inimigo Em cada filar Que eu estiver Passando Eu vou estar Liberando Elite Isso também É muito bom Recomendo muito Está recarregando Uma batalha Esse canto Ainda não O guardião É Nem precisei Passar Para outra área Não durou Dois segundinhos Beleza Eu vou estar Vendo aqui A geminha Que necessita Ser Upada Eu vou estar Upando aqui A flagela Dos poderosos Que se encontra Ainda No nível 51 Eu vou voltar Para a cidade Sua bravura Não tem igual Valeu Orek Foi bem rapidinho Pessoal Vou estar aqui Identificando Os itens Que eu dropei Está reciclando O que eu não Vou usar Reparando Eu vou estar Realizando Mais uma Fendazinha Beleza Pessoal Eu espero que O videozinho Esteja agradável Aqueles que gostaram Do conteúdo Não foram inscritos Se inscrevam No canal Beleza Aqueles que poderiam Deixar um like Eu gostei Na barra de comentários Públicos Aqui abaixo Eu realmente Agradeço demais Poxa Nemesis De novo Não tem jeito Cara Essa temporada Está incrível Está muito Avelona E pior que está Eu realmente Eu nunca vi Uma temporada Assim Em Diablo 3 Eu nunca vi Realmente Está muito bacana Ali Acho que É todo um preparativo Para o que vem Pela frente Diablo 4 Estou muito ansioso O que será que vem Pessoal Preciso de mais tempo Preciso me curar Fui atingido Caramba Eu não posso Parar de Bater nos inimigos Eu paro Se eu não tiver inimigo Para poder estar Batendo Eu levo um hit E faleço fácil Segredinho Está sempre batendo Não é uma build Imortal Não existe build Imortal Preciso de mais tempo Vocês estão vendo Que cada vez Que eu estou Ejecutando Essas habilidades Carrega Muita Uma coisa absurda Eu vou usando E vai carregando Carregando A lesabilidade Rapidinho E é exatamente Isso que está acontecendo Eu não posso Parar de Dar pancada Nos inimigos Quanto mais Eu bato neles Mais furia O personagem Carrega Quando não tem inimigos Fica difícil Carregar furia Está recarregando Ainda não Vou buscar Seguir A meus Fúneis Preciso De mais tempo O personagem Está muito forte Definitivamente Bárbaro Esse traje Ancestral É monstro Dano concentrado Monstruoso Notório Os falecimentos São extremamente Normais Não tem jeito As armas Estai caindo Verdo Sua grande Falacca Nossa Nossa Eu vou falecer Beleza Fiquei Pré-almenes Abri o portal E me deu Hitkill Até parece Que ele sabia Que eu ia falecer Na explosão Fiquei Porralado Acho que Até na explosão Desses gordolinhos Eu falei É a build Que ela está Concentrada Em puro dano Pura força Ainda estou 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 Mas a finalidade É assim mesmo Não pode parar De bater Está vendo Estou falando Acabei me distraindo Beleza Eu vou estar Executando Tudo E olha só Isso Viram Muito Muito Bom Deixa eu Toupando aqui De novo A geminha Preciso Voltar Eu concedo Eu concedo a você O poder Dos seus ancestrais Beleza Orestre Muito bom Beleza Pessoal Vou ficando por aqui Obrigado aí A todos Que apoiam Os videozinhos Aqui do canal Vou deixar assim Despelhei A descrição Do traje Que é muito Muito bom Eu tenho Esse traje Terra E também Tenho Traje De Raikor Deixa eu Estar Abrindo Aqui O meu Inventário E está Mostrando Para vocês Esse traje Aqui Está ali Estou com Esse aqui E também Tenho Esse traje Ancestral Já preparadinho Para poder Estar realizando Um próximo Videozinho Beleza galera Pessoal Vou ficando Por aqui Obrigado A todos Que apoiam Os videozinhos Aqui do canal Se gostou Do vídeo Se inscreva No canal Pessoal E ative O sininho De notificação Para poder Estar recebendo Todos os vídeos E não Estar perdendo Nenhum Beleza galera Vou ficando Por aqui Forte abraço Falou E tchau